Mulher no Espelho, de Augusto Boal. Num certo festival de teatro, apresentaram-se as Marias do Brasil, grupo formado por três empregadas domésticas com particularidade de que todas tinham o mesmo nome, Maria. Maria! Ao término do hospital, depois de belos aplausos, disseram ao diretor que uma de suas Marias estava chorando no camarim. Ele foi vê-la e perguntou por que chorava. E ela disse mais ou menos assim. Uma boa empregada doméstica deve ser invisível. Quanto menos seja vista, melhor. Põe e tira a mesa, faz comida e a cama, lava e passa, varre a varanda, limpa o banheiro, banha as crianças. Mamãe! Mamãe! E as leva para a escola. Faz tudo e não tem horário. Mas, sobretudo, uma empregada doméstica não deve ser vista nunca. Nos aprendemos a ser invisíveis. Sabemos que somos invisíveis. Hoje, ensaiando no palco, reparei que um técnico cuidava para que eu estivesse bem iluminada com a cor dos holofotes adequada ao meu vestido. Ele queria que todos me vissem. Queria ressaltar minha figura. Uma boa empregada doméstica deve ser cega e muda. E nós aprendemos a nada ver e emudecer. Hoje à tarde, outro técnico colocou o microfone no meu peito para que a minha voz fosse ouvida até a última fila. Lá longe, no balcão, mesmo quando eu nunca, quando eu falava em segredo, o diretor ficou admirado. O diretor ficou admirado! Oh! Pensando que esses seriam motivos da alegria e orgulho. Não, não de tristeza. Maria continuou. Agora há pouco, durante o espetáculo, a família para a qual eu trabalho, há mais de dez anos, estava inteira na plateia, escuro, vendo o meu corpo e ouvindo a minha voz. Eu trabalho para eles há mais de dez anos e acho que essa foi a primeira vez que me viram de verdade. Eles me viram como eu sou e me ouviram dizendo o que penso, dizendo alguma coisa a mais que sim, senhor, sim, senhora. Sim, senhor, sim, senhora. Hoje, fazendo teatro, todo mundo me viu e me ouviu. Agora, sabendo que eu existo, porque fiz teatro. Insistiu que este era o motivo de alegria e continuou perguntando por que havia chorado. Chorei sim, mas foi depois, aqui no camarim. Eu me sentei, olhei no espelho. Sabe o que foi? O que vi? O que foi que você viu? O que? Perguntou assustado. Olhei no espelho. Vi uma mulher. Natural, não. Essa foi a primeira vez que vi uma mulher no espelho. É estranho, né? E antes, o que é que você via quando se olhava no espelho? Antes de fazer teatro, no espelho, eu vi uma empregada doméstica. Tchau! 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 É isso aí!